Vamos lá Coração, sinto a verdade Pareço desanimar Mas continuo a sonhar Sem me preocupar E nunca mais parar Ricas A luz do amor Milhares de golpes E piadas A te esperar Em coragem Mergulhar Vou lutar Não quero mais parar Quero sempre Conseguir me empolgar Ei, Xenong Conserta O que eu desejar Poder Encontrar Alguém Incrível E amanhã também Ei, 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 ei E nunca mais parar E nunca mais parar A luz do amor Milhares de golpes E piadas A te esperar A luz do amor A luz do amor A luz do amor